A todos vocês que montaram durante o ano 2017 seu próprio negócio, ou aqueles que já tinham, que fortaleceram, acertaram os caminhos, ou aqueles que estão estudando para montar a sua empresa a partir do próximo ano e que procuraram o Sebrae de São Paulo, tiveram apoio, tiveram orientação, fizeram cursos, viram programas. Enfim, a todos vocês, meus parabéns. Parabéns pela direção correta que estão, a direção do empreendedorismo. O que eu desejo a vocês é muito sucesso e o Sebrae de São Paulo estará à disposição de todos para ajudar, fortalecer o seu negócio, ou montar, ou iniciar um novo negócio. Aproveito o momento para desejar a todos um excelente Natal e que para 2018, com muita saúde, muita paz, muito sucesso, sejam muito felizes. Um abraço a todos.